Tendo umas rodas de conversa, se preocupando justamente sobre este cenário. O cenário de plataformas de games que estão propiciando que se aconteçam crimes ali, propiciando endividamento de crianças e adolescentes e, consequentemente, da família inteira. Então, tudo isso precisa ter um olhar do Estado também para proteger as crianças. Então, não é só uma questão de pais e responsáveis e esperar do mercado que as coisas caiam no céu. Não, o Estado também tem que ser participante porque sempre quando tem, fazendo um paralelo, para a gente que trabalha na área de games, é péssimo isso. Toda hora que acontece alguma chassina em colégio, ah, porque ele jogava tal coisa. Sempre acontece isso. E, assim, a gente não é, a gente não está treinando culturos criminosos. A gente que trabalha com jogos, a gente não faz necessariamente isso. Vai no discernimento das pessoas. Não é porque todo mundo que joga numa lan house que as pessoas todas vão ser assassinas em sério. Não tem cabimento isso, né? Então, a gente precisa...